Oi, eu sou a Thalita Rebouças e você que tá aí não pode deixar de assistir Gente Carioca. Eu sou Yael Coen e tô ligada no programa Gente Carioca. Esse é meu rio, de Vila Isabel, Niterói, Madureira, esse é meu rio. Cantar bem e afinado não é fácil. Ela é um expert no assunto, Cristina de Holanda. Cida Moraes conversou com ela. Esse é meu rio. Cida Moraes hoje invade aqui, ai meu Deus, Ipanema, coração de Ipanema. E nada melhor do que a gente invadir e descobrir que o Rio de Janeiro abriga todo tipo de artista e musicista e compositor. E a gente teve uma visita hoje ilustre chamada Cristina de Holanda. É gente, ela veio se aprimorar no samba. Vocês imaginem, ela vem de Natal, ela é portiguário. Meu Deus do céu, eu fiquei tanto tempo nessa terra. E veio aqui pra buscar as raízes do samba, samba de raiz. Em escola de samba, enfim. Foi mexer com tudo que tem dentro de você e fazer uma mescla pra voltar lá pro Rio Grande do Norte. É isso? Exato. Gente, eu queria agradecer, não é? O Rio é lindo. Esse programa é maravilhoso. O seu charme. A sua tensiosidade com a gente. Sim, eu vim aqui no Rio. Primeiro de férias, um pouco de férias. E aí aproveitar pra estudar esse ritmo maravilhoso. E o berço do samba é Rio de Janeiro, né? Então eu fiquei mais encantada com o samba ainda. Fiquei mais iluminada com o samba. Desde a quadra da Mangueira, a quadra da Salgueiro, o Cacique de Ramos, a Lapa. Fico toda arrepiada quando falam. A gente é uma coisa inacreditável. Pra quem gosta de samba, como eu, de verdade, canta samba, né? É uma escola mesmo. Eu saio daqui, digamos que PHD, eu acho, em samba. Porque onde a gente passa, né? Parece que o carioca já nasce tocando samba. É uma coisa impressionante. Fora a bossa nova e os outros ritmos maravilhosos que aqui nasceram, né? E que existem até hoje. E o que o carioca cultiva de uma forma grandiosa, maravilhosa, simpática, alegre, divertida, descontraída. Nada... A informalidade é que faz a beleza do samba carioca. Quem mais que você é, Cristina? É, eu sou cantora, intérprete, musicista. A percussionista fica por conta da sua bondade, né? Eu vi, eu vi. Toca gaita. Gente, ela é... Acho que são mil mulheres numa só. Eu gosto muito de música, gente. Então, assim, os instrumentos, eles estão ali à mão, né? E aí, de repente, você vai pegando e vai criando intimidade com ele. E termina que você está tocando. Mas aí, eu acho que é o dom de Deus mesmo, né? E a vontade de aprender mais, que faz com que a gente se dedique à música. Eu tenho muito respeito pela música, muito respeito pelo meu público, pelas pessoas que me ouvem. É respeito pelos gostos pessoais de cada um. E acho que agregando sons e ritmos à minha música, ela fica melhor, fica mais animada. E o público, ele precisa de animação, ele precisa de emoção. A música pode ser uma música super parada. Pode ser desde Explode Coração, do Gonzaguinha, até o Samba Enredo da Mangueira, esse ano, né? Que homenageia a mulher. Enfim, então, a música, ela tem milhões de oportunidades. E me dá milhões de oportunidades. Senão, eu não estaria aqui, agora, sentada com você, nesse mazão de Ipanema. Não é? Com essa beleza aqui na Rio de Janeiro. Como é que você se descobriu cantora e intérprete e, enfim, esse dom que você tem? Olha, Cida, eu digo muito que as pessoas me descobriram. Porque o meu pai sempre me incentivou muito, sempre que eu fosse, que tocasse algum instrumento, ela achava importante. Apesar de não ter ninguém na minha família, por parte de pai, que toque nada. Alguns primos por parte de mãe, mas uma cantora na família. Olha, mas ele sempre me incentivou. Então, assim, ele me deu um violão de presente, eu aprendi sozinha. E os amigos, os amigos mesmo foram me incentivando. A Cris, sua voz é bacana, a Cris, você toca bem. Eu acho que é muito de alma, de espírito. As pessoas se identificam com o que você está fazendo. E, de repente, agregar um, dois, e de 30, 40. E aí, eu acho que as pessoas me descobriram. A música me descobriu. Bom, como as pessoas descobriram ela, Eu e vocês que estão em casa vão querer descobrir, com certeza, a Cris. A Cris é uma simpatia. Ela traz no olhar uma... Uma, assim, como é que eu vou explicar? Um olhar carinhoso e, ao mesmo tempo, ela desafia. Porque ela mostra que sabe. E aí, você, malandro, que está ouvindo, vai ouvir agora. Cris, agora é contigo. Vou fazer uma música minha, chama Lá dos Apóstolos, está no meu segundo CD. Choro, não corro, quase morro, mas dessa vez sobrevivi. Sinto saudade do amor de verdade, de fala bobagem, de ser feliz. Ando pela noite, solto a minha voz, procuro teu corpo. Nos meus lençóis vejo você, passar e me sorrir, como quem tudo quer. Tudo que eu mais queria era voltar no tempo, Pra reviver o dobro de cada momento. Choro, não corro, quase morro, mas dessa vez sobrevivi. Sinto saudade do amor de verdade, de falar bobagem, de ser feliz. Ando pela noite, solto a minha voz, procuro teu corpo. Nos meus lençóis vejo você, passar e me sorrir, como quem tudo quer. Pra sempre já não existe, não quero mais te ver tão triste. Pra sempre é só um sonho que ficou, na luz que apagou. O nosso amor, vamos é acender. Me arrepiou. Aí com certeza você tá dando pra saber, ai, onde é que eu compro o CD? Calma gente, não terminou a entrevista. Eu vou continuar perguntando, eu tenho uma curiosidade muito grande. Cris, você já abriu alguns shows de pessoas bem famosas, né? Por exemplo, Leila Pinheiro, Chico César, Joana, ai gente, tantos. Deixa eu ver mais. Me falha a memória agora, mas bastante. Lá em Natal nós temos vários projetos que as cantoras em evidência, não é, são convidadas a abrir. Jorge Versilo, nós temos um teatro maravilhoso em Natal agora. E ampliou mais o espaço pra nós, cantores da região, mostrarmos o nosso trabalho em grande escala, né? num lugar bacana, num som bacana, iluminação, além dos meus shows particulares normais. E é um aprendizado, né? Porque você conhece cultura de outros lugares, né? E eles são super legais, super bacanas, e a gente termina trocando mesmo. Além de tocar no Nordeste inteiro, né? Pro Rio, pro Rio de São Paulo, eu não me apresentei ainda. Mas, Maceió, Fortaleza, Recife, eu passo o ano todo viajando pra esses lugares. O Nordeste me recebe muito bem. Tenho grandes amigos, pessoas que acreditam no meu trabalho, na minha música, e que abrem a porta mesmo pra gente fazer aquela bagunça gostosa que é a música, né? Com seriedade, com certeza. Bem, agora eu vou pedir uma musiquinha, né? A gente já tá estourando. Estourando, o diretor já falou, chega a Cida, você tá querendo tudo, um show dela aqui. Eu falei, quero um show particular. Sim! Gente carioca, qualquer hora, tá invadindo lá Natal. Agora a gente vai finalizar e você vai dar um telefone pra contato, quem a pessoa pode, se quiser te contratar, né? Porque agora mesmo você tá aqui na cidade maravilhosa, com aquele Deus e braços abertos pra todos os artistas que têm essa força, essa energia e esse brilho. Porque aqui, ó, a oportunidade existe, mas tem que ter talento pra ficar. Verdade. Ah, o Rio de Janeiro realmente recolhe a gente de braços abertos. Vocês são maravilhosos, gente. É impressionante. Eu não preciso jogar confete nem serpente no carnaval, tá aí, vocês vão se divertir muito. Mas eu só tenho a agradecer mesmo, foram dias maravilhosos, com pessoas incríveis. Obrigada, Cida, obrigada ao programa, direção, todo mundo. O programa é lindo, maravilhoso, fala de gente de verdade, gente que existe, não é? Bacana demais. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Ah, e aquela música que a gente pediu no início, você pode finalizar? Ah, não, você ia finalizar com uma outra. É, mas de carnaval, vamos, vamos, mas de carnaval. Na verdade, eu ia fazer um samba que acho que agora estamos chegando no carnaval. É, vamos, 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 tá lá. É um samba canção e quando a gente toca todo mundo canta junto, que é bacana. E saí meu samba o ano inteiro, toquei surdo e tamborim, gastei tudo em fantasias, era só o que eu queria. E ela jurou, desce lá pra mim. Minha escola estava tão bonita, paparaparambundá, era tudo o que eu queria ter. Em retalhos de citim, eu dormi o ano inteiro, e ela jurou, desce lá pra mim. Mas chegou, chegou, chegou meu carnaval e ela não. Eu chorei na avenida, eu chorei e não pensei que mentia. A cabrocha que eu tanto amei. O Rio de Janeiro continua lindo, gente. Arrepiei! Ah, já acabou, né, diretor? Não troca de canal, não, porque, olha, eu não sou o Jô, mas estou na hora do Jô. Vem pra cá. Canal 26 da NET, ó. Não dá-me sem um beijo da loura. De Vila Isabel de Paguá, esse é meu rio.